E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque, olha aqui mano, tamo em casa, em Londrina, nesse tempo aqui ó, maravilhoso, solzão, estralando. E gente, cês tá ligado que eu acabei de chegar de viagem, pra quem tá acompanhando aqui o canal sabe que os últimos dias eu passei lá em Balneário Camboriú. E eu tava pra lá, gravando alguns vídeos aqui pra vocês, a gente tava numa casa bem legal, foi uma viagem assim, muito top. Teve rolê de Lamborghini, teve trollagem com interesseira na praia, teve bastante coisa. E agora mano, neste momento aqui, eu acabo de voltar pra minha casa, acabei de voltar pra minha cidade que é Londrina. E eu tenho algumas coisas pra fazer, e uma delas é ver como que tá ficando a casa nova que eu comprei pros meus pais. Cês tão ligado que tem uma casa nova, que eu tô reformando, né, onde vai ser a casa da minha família, onde vou ter um quartinho ali com eles. Nesse momento aqui agora, eu acredito que é a coisa que eu tô mais ansioso pra ver nessa chegada pra Londrina. Até porque é uma coisa muito importante pra mim, e eu tenho mostrado bastante aqui no canal, como tem sido a reconstrução dessa casa. É uma casa bonita, uma casa grande, porém eu optei por reformar ela inteira mano, inteira. Então tipo, tá dando um trabalhão danado. Cês não tem noção do tanto de trabalho que tá dando isso, é sério. Galera, nos últimos vídeos que eu falei sobre a IQ Option aqui no canal, eu falei pra vocês a possibilidade de fazer um treinamento antes de operar pelas próprias plataformas da IQ Option. E eu tenho falado muito disso nos meus últimos vídeos, e hoje gente, eu tô aqui pra gente mostrar pra vocês que é possível ganhar muita grana através da IQ Option. A gente teve todo esse tempo aí pra aprender, então chegou a hora da gente ganhar dinheiro de verdade. Eu tô aqui com o aplicativo da IQ Option aberto no meu celular, e eu vou fazer aqui uma operação nesse momento. Eu vou investir aqui 250 dólares, e vamos ver como que eu vou me sair. Ó, vamos colocar aqui 250, foi mano, foi. Guardando, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai lá moleque, ó, tá aí ó, lucro de 217 dólares em cima de apenas uma operação que eu fiz. Então mano, realmente dá pra ganhar grana na IQ Option, dá pra ganhar muita grana. Cês viram aí como é fácil investir e ganhar dinheiro na IQ Option, então vai no meu link que tá aqui na descrição, tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Porque ganhar dinheiro assim nunca foi tão fácil, então bora lá. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui ó, o caranga mano, pra gente lá dar uma olhada. Ó, vamos dar aquela ligada, é a ligada matinal do Audi R8, então tá com o motor frio ainda. Vamos colocar aqui a chave, aba, opa. Cachou, passou, vamos dar uma partidinha. Primeira partida do dia mano. Olha o jeito que o motor no Gold Star que faz barulho, véi. Tá feiga mano. Celo! O motorzinho ali, o motorzinho dele é meio grande, então faz um barulhinho mesmo pra esquentar. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos sair daqui de casa agora, vamos lá ver a casa, depois eu ainda tenho que ver as CJ6 que estão lá na funilaria. As duas CJ6 minha estão mudando a cor das rodas, dos kits, de tudo. Porque uma delas vai ser de sorteio pra vocês, então eu quero deixar as duas impecável e bem parecida. Então após ver a casa, eu vou lá na CJ6 pra gente ver se já tá pronta, porque eu vou soltar lá no meu Instagram essa semana. Então se você já não me segue no Instagram, já vai lá agora pra você não perder isso aí, beleza? Oi? Você tá dormindo aí? Você tá com sono, né? Como sempre, né? Sempre meio com sono. Já eu volto aí, bebê. Já eu volto, ok? Ok. Até amanhã. Bom, rapaziada, vamos lá ver, né mano, como que tá ficando. Vai no ovolezão. O que eu mostro aqui, mano? O monstruzão do R8, mano. Vocês vai curtindo aí uma visãozinha de como é pilotar ele, tá ligado? Mano, esse carro é muito louco pra pilotar isso aqui. Ele é bem diferente aí de outros carros, tá ligado? Tipo, um volante bem pesado. E ele é bem baixo, então tipo, rapaziada, pensa, tipo, dá umas buraqueiras assim, mano, que ó, vendo aí na câmera, eu acho que não muda nada, né mano? Mas pra quem tá dentro, velho, isso dá muita diferença. Tipo, de um carro um pouco mais alto, sabe? Você realmente sente todo o asfalto ali, mano. E, nossa, eu só sei que parece que a garagem da casa nova meio que tá ficando pronta, né? Então, esse tempo vai dar pra guardar o R8 lá. Guardar o R8 na casa nova, mano, velho, já pensou? Que da hora. Você é louco, ainda mais que a garagem de zona bonita, né mano? Vai ficar um negócio assim, show de bola, velho. Vai ficar um negócio top, rapaziada. Chama, bebê. Chama. Você é louco, filho. Olha isso. É que tá bem. Mano, a bichão se acelera, ele vem mesmo, rapaziada. Você é louco, filho. Já começa a semana como, né? Já começa o retorno aqui pra Londrina como. Nossa, saudade também da huracã, hein? Você é louco. Esse amigo Rony soltou a Lamba na nossa mão. Nossa, mano. Você é doido. Agradecer demais ele aí. E, mano, um dia eu quero ter uma daquele, rapaziada. Vocês anotam, hein, mano. Um dia eu vou ter uma Lamborghini, mano. Sempre foi meu sonho. Já falei aqui no canal, já mostrei, já fiz vídeo falando sobre isso, né? Acho que quem acompanha aí há bastante tempo já tá até ligado disso, né? Sempre sonhei em ter uma Lamba. Motorzão V10. E o R8 acabou sendo até um carro em que eu comprei por causa do motor V10, tá ligado? Eu sempre tive vontade de ter um V10, né? Sempre tive vontade de ter um V10 e o R8 acabou, tipo, dando mais certo, assim, comigo, né, mano? Por conta do preço e tals, né? Então, tipo, meu sonho é ter uma Lamba, mano. Uma Lamba e cê é louco. Vamos pra cima que um dia nós vamos pegar e vai chegar lá, tá ligado? Nós já temos aqui um V10 mesmo. Mas a Lamba, moleque, cê é louco. É tipo o carro do Batman, tá ligado? É muito top. Bom, rapaziada, estamos chegando na casa. Chegando ali, eu volto com vocês pra mostrar como que tá indo, beleza? Vamos lá. Ó, aqui na frente, quem não se chega a mostrar tudo pra vocês, mas a gente já tá quase pintando tudo. Ainda vai faltar ali, ó, aquele portão que vai pintar de branco, tá ligado? Vai tirar aquela cor ali, né? Que tá uma cor bem antiga. E eu vou mostrar ali dentro pra vocês, pra vocês verem como que tá ficando, mano. Tá, tipo, ficando muito bonito. Ó, aqui, ó. Já jogou uma corzinha. Olha a gente que tá ficando, mano. Ficou show, né? Ó, tão dando um talentinho aqui. Tem bastante coisa ainda que tá sendo feita, mas tá sendo pintado tudo. Ali, ó. Tá ganhando cor, tá ganhando vida, né? Isso aqui é a primeira mão, né? Da água da tinta. E ainda falta aqui, ó, tirar esses negócios daqui, mano. Que vocês vão descobrir onde que eu vou mandar isso aqui, tá ligado? Tipo, que eu não sei o que eu vou fazer com isso. Esse aqui, vamos dar um bisu na garajinha. Na garajezinha aqui, né? Temos a garagem aqui agora. Olha aí, rapaziada. Chique, hein, mano? Garajezinha aqui, ó. Zero, vinte e um. Ah, moleque! Aqui que vai ficar as naves, ó. Trocamos o piso. Não sei se vocês lembram que tava um piso sujo. Tava um piso encardido, tá ligado? Era o piso antigo. E, ó, olha o jeito que ficou a garagem aqui. Ficou zique, hein? Cê é doido, hein, mano? Falo pra você que cabem os mesmos carros que cabiam naquela garagem lá da casa de gravação, galera. Porque essa garagem aqui, ela é bem espaçosa. Tipo, bem espaçosa mesmo, sabe? Então, minha nova garagem tá pronta. Olha aí, beleza, hein? Ó, só falta aquela tempinha ali, né? Na parede. Tá um buraco ali. Mas eu acho que já vão tampar. Até porque vão colocar também aqui daí outro interruptor e tal, né? Mas ali, ó. Ficou bem legal, né? Já tá chique, hein, mano? Tá chique o negócio. Vamos dar mais uma olhadinha pra cá? Porque tem mais coisas por aqui ainda, sabe? Por exemplo, aqui, ó. Luizinho aqui, ó, na escada. Olha lá. Olha que legal, ó. As luzinhas ali na escada, né? Aquela lá embaixo tá meio laranja, mas eu não sei. Eu acho que tá, né? Olha lá. Vamos ver aqui embaixo se rolou alguma coisa. Não sei o que rolou aqui. Ó, maçaneta nova, né? Cê lembra que a maçaneta era outra. Outra cor de maçaneta, rapaziada. Aqui embaixo tá na preparação ainda, né? Até porque o fundo aqui, cês sabem, tá interditado por conta desse muro aqui que tá caindo. É o muro da casa ao lado. Ele tá rachando e ele tá caindo. Então não tá podendo mexer aqui no fundo ainda. Porque parece que precisa resolver aqui com a casa ao lado pra resolver este muro. Porque ele tá caindo de lá pra cá, né? Não tá caindo daqui pra lá. Meu futuro estúdiozinho, ó. Em breve já vão pintar, colocar aqui, ó, forro de gesso e tal. Vamos ver lá no quarto o que foi feito lá no meu quarto. Que parece que ia fazer não sei o que lá. Vamos lá dar uma olhadinha pra gente pegar aí, ficar por dentro aí, tá ligado? Vamos ver. Subindo, subindo, subindo. Ó, já ganhou cor aqui, parece. Primeira mãozinha. Estamos no quarto. Olha aí. Vamos ver. Ah, banheiro. Ah, temos um box aqui no banheiro agora. Um boxzinho aí pra tomar um banho, né? Ficou meio baixo aqui, não sei se é assim. Não sei se vai mais alguma coisa aqui, né? E ficou bem legal. Ficou bem legal mesmo aí, ó. O banheiro. Ó, um boxzinho. Isso aqui ainda vai colocar umas luzes. Vai colocar uns decorativos aqui, não sei, um negocinho assim. Aí, ó. A gente tá ficando legal, hein? Ó, banheiro aqui de visita, ó. Tem luz aqui agora. Tem aqui também, ó. Um boxzinho. Tô escutando um barulho aqui, ó. Acho que deve ser tipo aqueles exaustor. Deixa eu dar um exaustor, né, mano? Aqui, ó. Exaustorzinho ali, né? Por ser um banheiro menor e mais fechado, ele vai precisar de exaustor por conta do vapor que sai aqui na hora que toma banho, né? Como ele não tem janela, senão vai estragando, sabe? Vou apagar esse aqui. Aí. O box aqui no quarto da minha mãe voltou. Nossa, tá bem suja o chão. Mas logo, logo, vamos lavar também. Vamos limpar tudo. Um boxzinho. E eu acho que é só, né? Por enquanto aqui pra mostrar pra vocês. Agora a gente tem que aguardar mais um tema pra eles terminarem ali o que tá sendo feito, né? Que ainda não foi terminado. Vocês tão vendo aqui, ó. Aqui ainda tem coisa pra fazer e tal. Tem bastante coisa pra fazer aqui ainda. Eu sei que minha nova garagem ficou pronta. Graças a Deus. Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam dela, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Beleza? Bom, gente. Vamos seguir firme aqui. Aguardando isso aqui tudo terminar. Não vejo a hora disso aqui ficar pronto. De ver aqui, ó. A piscinona nova no fundo. Porque essa daqui eu vou arrancar fora, né? A gente vai colocar outra. Ainda vai uma sacada de vidro aqui. Perfeito pra não ficar com o bração encostado aqui. Só observando essa vista aqui. Muito bonita daqui de Londrina. E bom, é isso. Vamos ver nesse vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. E até o próximo vídeo, hein? Lembrando que tem vídeo meio-dia e seis horas da tarde todos os dias. Beleza? Vamos indo nessa. Muito obrigado. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E é nóis.